Oi gente, prazer ter você aí do outro lado, conferindo comigo direto da redação o que foi notícia esta semana. Secom, em um minuto. Prefeitura de Ilhéus contrata novos profissionais para atuar na área de saúde. Prefeito Mário Alexandre recebe empresários norte-americanos que pretendem investir 30 milhões de dólares no cultivo de peixes em alto mar. Policlínica Regional de Saúde foi inaugurada na manhã desta sexta-feira em Itabuna. O governo do estado entrega oito novas viaturas para a polícia militar e uma nova ambulância para o município. Movimento Porto Sul ganha força e marcha pelas ruas da cidade. Pra saber mais, acesse ilhéus.ba.gov.br e também curta as nossas redes sociais, compartilhe. Um ótimo final de semana e até a próxima sexta. Tchau!